Eu quero um verde sobrenatural, eu quero andar sobre as águas E Jesus somente dá uma palavra, o Senhor diz Vem, e quando ele começa a caminhar E a palavra vai dizer que então o vento bate e ele começa a afundar O interessante, irmãos, que ninguém que está no marco é que dá a mão para ele E quem que está no marco é que agita ele, sabe por quê? Porque não foi o homem que te chamou, oh glória Não foi o homem que te chamou, oh glória Porque te chamou a fé de Jesus É ele que te se venha, e quando ele te se venha Ele se responsabiliza pelo teu espaço, oh glória Embora você esteja afundando, embora você esteja numa situação difícil Entenda que o homem não pode te ajudar Mas ressusta a situação que você está Se você precisar de ajuda, ele estenderá a sua mão Até o mundo! Até o mundo! Até o mundo!